Como provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, eu saio daqui hoje engrandecido e muito mais otimista com o futuro do Brasil. Nós tivemos uma parceria com a Redditor, com a Suamérica, com a Qualicorp e com o Banco Safra, que resultou em menos de 90 dias, em 145 leitos, dos quais 50 de UTI, e uma reforma profunda. E isso mostra, principalmente, que com vontade a iniciativa privada pode fazer muita coisa pelo Brasil. E saímos também com a responsabilidade de usar esses equipamentos não só para a pandemia, mas para continuar atendendo com a melhor medicina possível os 2 milhões e 600 mil pessoas que nos procuram para a Suamérica. É um orgulho muito grande para a Redditor poder participar desse projeto dentro do prédio histórico, que é a Santa Casa. É um legado para a cidade. Vai servir não só para a Covid, mas para a posteridade. Vai ficar permanentemente para a população, atendendo todo mundo que precisava de serviço da Santa Casa, que brilhantemente vai ser o trabalho. Foram 90 dias de trabalho, 24 horas, 3 turnos, 85 pessoas participaram desta obra. Foram praticamente 3 mil metros quadrados, que nós realmente fizemos praticamente tudo. Estão ações elétricas, hidráulicas, piso, janelas. Então, é um prazer para nós termos o poder de participar desse evento. Agradecer a diretoria da própria Santa Casa, a diretoria, nos permitir também entrarmos na Santa Casa e realmente mudá-los por completo o conceito de arquitetura nesse momento. Podemos comparar, inclusive, esses leitos aos hospitais de primeira linha. Ficaram fantásticos. Tenho certeza que a população vai fazer um bom uso disso. E as pessoas que aqui trabalham também estão super motivadas, felizes por poder trabalhar e fornecer um serviço de primeira linha. Fiquei encantada de ver as salas de UTI, os quartos. Muito bacana. Parabéns a todos pela obra. Parabéns para os parceiros que também trabalharam nesse projeto junto, que nos engajaram para estar aqui. E, realmente, isso vai ficar uma obra para a eternidade. Então, que a Santa Casa, que já é um ícone em São Paulo, já é um ícone de hospitais, continue fazendo o trabalho maravilhoso que o plantor é muito que faz. Como superintendente da Santa Casa, eu agradeço em nome dos pacientes que aqui serão atendidos. Vamos conseguir prestar um atendimento de qualidade a esses pacientes. E agradeço também em nome dos nossos funcionários, que terão um ambiente de trabalho adequado para que a gente, cada vez mais, atenda melhor os nossos pacientes. Legenda Adriana Zanotto